Vou dentro no escurinho, vou te ensinar como faz Deixando o bicho atardendo, desse jeito quero mais Vai, 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 vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Vai, 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 vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Te boto de quatro, puxo seu cabelo e te dou tapa na cara Uma vinha safadinha, uma vinha sua tarada Gostei de várias posições, gostei de quatro Me pede no escurinho, que eu te boto tudo Fudendo no escurinho, vou te ensinar como faz Deixando o bicho atardendo, desse jeito quero mais Vai, 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 vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Vai, 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 vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Vai, 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 vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Vai, 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 vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Oidei me botar de quatro na minha bunda, bate e vai Te boto de quatro, puxo seu cabelo e te dou tapa na cara Eu não vinha safadinha, eu não vinha sua caralha Gosto de várias posições, mas prefiro de quatro Me pede no escurinho, que eu te boto tudo Fudendo no escurinho, vou te ensinar como faz Deixando minha chata, ardendo desse jeito, quero mais Vai, 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 vai Hoje vem me botar de quatro, na minha bunda bate Vai, 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 vai Hoje vem me botar de quatro, na minha bunda bate Vai, 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 vai Hoje vem me botar de quatro, na minha bunda bate Vai, 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 vai Hoje vem me botar de quatro, na minha bunda bate Pensou em pendrive? Pensou em masterdrive? Pensou em masterdrive? Lá do esquerdo a cachorrinha, direito a gatinha Tá pedindo leitinho, eu não posso negar Tomem-lhe chiqui 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 Tomem-lhe chiqui 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 Tomem-lhe chiqui 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 Tomem-lhe chiqui 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 Me bota, me bota, bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, bota, joga leite na minha chota Lado esquerdo a cachorrinha, direito a gatinha Tá pedindo leitinho, eu não posso negar Toma leite quente, toma leite quente, toma leite quente Toma leite quente, toma leite quente, toma leite quente Dindo leitinho, eu não posso negar Toma leite quente, toma leite quente, toma leite quente Me bota, me bota, bota joga leite na minha chota Me bota, me bota, bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, joga leite na minha chota Me bota, me bota, me bota, me bota, joga leite na minha chota Aquela noite foi inesquecível Me bota, me bota, me bota, joga leite na minha chota Gosta de ninguém Me acende o rastro, eu te bota, gosta leite na minha chota Me bota, me bota, me bota, joga leite na minha chota Eu falando bota, sinto vazio, tô pra dar mais prazer Aquela noite foi inesquecível Você também não gosta do jeito que eu vou cair Você gosta de carinho, gosta de manhã Acende o teu rastro, eu vou te botar gostoso Vem, 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 quero de novo Tu meti gostoso, aquele dia eu não consigo esquecer Tu soltando o meu jota, eu falando bota Sinto vazio, tô pra dar mais prazer Vem, 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 quero de novo Tu meti gostoso, aquele dia eu não consigo esquecer Canso, canto minha jota, eu falando bota Sinto vazio, tô pra dar mais prazer Para, não, granada, tamo junto Não passei do lado, não estourou Não passei do louco, não sei o que Ei amor, se tiver estoqueando, tô com saudade, amor Se tiver estoqueando, tô com saudade, amor Vem, 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 gente, quatorna, minha vara A falta que eu não te vejo, pela Vem de conta pra minha vara, mó conta que eu não te vejo pelada Tô fugindo de problema, mas o problema é você, tipo seu bebê Minha cama já tá gelada, tá aqui querendo saber se vai te aquecer Não vai ser quando você está se tá rolando, não vai ser tudo bem Vem de conta, vem de conta, vem de conta, vem de conta, vem de conta Ei amor, me tiver stalkeando, tô com saudade amor Ei amor, se tiver stalkeando, tô com saudade amor Vem de conta na minha vara, ai 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 Vem de conta pra minha vara, ai 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 Ó conta que eu não te vejo pelada, ai 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 Tô fugindo de problema, mas o problema é você, tipo seu bebê Minha cama já tá gelada, tá aqui querendo saber se vai te aquecer Minha cama já tá gelada, tá aqui querendohey Me corta meio até na minha vara, né Minha cama já tá gelada, tá aqui querendo acho que eu não me aventurei Por que, por que, por que você voltou atrás? Porque você disse que não me quer mais Bandida, eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra protareia Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Posso garantir um tente, mas que isso não dá não Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Eu vou puxando, nossa, ela vai jogando o bombão Joga, joga, joga o rapidão Joga, joga o caralho, joga o rapidão no chão Joga, joga, joga o rap Joga, joga o carralho Joga o rap todo já Por que, por que, por que você voltou atrás? Por que você disse que não me quer mais? Bandida, eu que fui o erro que aconteceu na sua vida Que além de puta você tá arrependida Infelizmente me perdeu pra putaria Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Posso garantir um pente, mas que isso não dá não Tá com saudade, né? Vou te passar a visão Eu vou puxando, nossa, ela vai jogando o bunda Joga, joga, joga o rap todo já Joga, joga o carralho Joga o rap todo já Joga, joga, joga o rap todo já Joga, joga o carralho Joga o rap todo já Joga, joga o rap todo já Eu sou uma chapa, eu sou uma chapa Eu sou uma chapa, eu sou uma chapa Eu sou uma chapa, eu sou uma chapa Cospa... 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 Cospa Nada Jeffa... Cospa Nada требo... Hasря marcha Stretchar É fácil de aprender, você vai fazer Dourinhas e moranas quero ver você fazer É fácil de aprender, você vai fazer Dourinhas e moranas quero ver você fazer O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor É fácil de aprender, você vai fazer Dourinhas e morangos, quero ver você fazer É fácil de aprender, você vai fazer Dourinhas e morangos, quero ver você fazer Dourinhas e morangos, quero ver você Dourinhas e morangos, quero ver você Pú, 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 pú preaching Pinseu Portaria Talvez xerequinha lungo weer Chorequinha, chorequinha, chorequinha Bebому de baixoους conices Estudo de baixo e gravando Amigado no picô E pu 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 putaria Pu 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 putaria Putariazinha Putariazinha Quando eu choro a planta Chorequinha 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 Vem me jogar em cima Chorequinha 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 Vem 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 Chorequinha 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 Lost � Tô te esperando, vem pra base da prazer Me representar, vai virar minha realeza A sua posição, agora é contigo A trezentos por hora, vem acabar comigo Tô chegando, vem pra cama que hoje vai ser só um pirocadão Tô chegando, vem pra cama que hoje vai ser só um pirocadão Joga a porra da xereca por cima do malvadão Joga a porra da xereca por cima do malvadão Para, respira, que a hora é essa Para, respira, que a hora é essa Joga pro malvadão a porra da xereca Joga pro malvadão a porra da xereca Tô te esperando, vem pra base da princesa Me representar, vai virar minha realeza A sua posição, agora é contigo A trezentos por hora, vem acabar comigo Tô te esperando, vem pra base da princesa Me representar, vai virar minha realeza A sua posição, agora é contigo A trezentos por hora, vem acabar comigo Tô chegando, vem pra cama que hoje vai ser só um pirocadão Tô chegando, vem pra cama que hoje vai ser só um pirocadão Joga a porra da xereca por cima do malvadão Joga a porra da xereca por cima do malvadão Para, respira, que a hora é essa Para, respira, que a hora é essa Joga pro malvadão a porra da xereca Joga pro malvadão, a porra da xereca Tô te esperando, vem pra base da princesa Me representar, vai virar minha realeza Sua posição, agora é contigo A treze em dois por hora, vem acabar comigo Aí, esse é o break no pente Barulhando o esparentão A partir de agora, esse baile fica pequeno A partir de agora, esse baile fica pequeno Ela vai descendo, descendo, desce na aquecimento 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 Ela vai descendo, 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 desce na aquecimento Ela vai descendo, descendo, ó, 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 ó Ela vai descendo, 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 descendo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma